Alô! Tudo bem pessoal? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês como que a gente faz o arroz do sushi. Pra quem de repente não viu o vídeo, eu vou deixar o link nas descrições pra vocês verem como isso é bem facilzinho. Mas hoje eu vou mostrar como é super simples enrolar o sushi. Vou mostrar passo a passo de como fazer e você vai poder fazer festinhas de sushi agora em casa. Olha que legal! Tchau! 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 Enrolar o sushi não é tão fácil assim, não é verdade? Mas a medida que a gente vai praticando, vai ficando cada vez melhor. E quando o recheio ficar bem no meio assim, é porque você já tá ficando bem craque. Este é o rossomaki, que é o enrolado mais fino. E aquele mais grosso com muito mais recheio é o futomaki, só que vai fazer com a folha inteira. Agora vem a melhor parte, a parte que eu mais gosto em todos os vídeos. Hora de experimentar! Depois que vocês estiverem especialistas em fazer sushi, me convida que eu vou aí comer. Espero que vocês tenham gostado da dica, pessoal. E até a próxima! Bye!